Bem, meus irmãos, muitíssimo obrigada por tanta alegria, por uma noite tão prazerosa E mais uma vez, frisando que arrependo a madrugada Estaremos vivendo e curtindo as emoções do Dia Nacional do Samba Bora pra avenida, vamos brincar Linda, mil vezes linda Obrigada, Herminha Paiva É a praia de Maraixa É a praia de Maraixa É a praia de Maraixa Música 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 Música